O jornalista Efraim Ribeiro da TV Piauí foi empurrado e jogado ao chão por um segurança da governadora Regina Souza do PT. O jornalista estava cobrindo a convenção do PT e partidos aliados realizada sábado no Atlantic City Club. Ele denunciou a agressão em vídeo publicado no seu Instagram. Efraim Ribeiro tentou entrevistar a governadora sobre determinação judicial federal para suspensão do PROAJA, programa de alfabetização do governo que também está sendo chamado de PROALMA. Novamente, os seguranças e alguns partidários se puseram entre o jornalista e a governadora para impedir a entrevista. Governadora, como é que o senhor viu a decisão da justiça eleitoral, da justiça? Do lado de fora do Atlantic City, onde estava ocorrendo a convenção petista, Efraim flagrou cerca de 140 ônibus, inclusive escolares, que foram usados para transportar populares. Mais 140 ônibus vieram para o Atlantic City, onde foram realizadas nove convenções que homologaram as candidaturas de Rafael Fonteles ao governo do Piauí e também para o senador Wellington Dias e para o vice-governador, presidente da Assembleia Legislativa, tem visto o filho. Olha, a fila imensa, olha o tamanho, olha aqui, olha, essa aqui tem a placa, onde ficou lá, é Piauí Teresina HZA 6872, olha aqui. Esse daqui é de Timon, Maranhão Timon, DTA 1850, olha aqui tem muito mais, são ônibus contratados para transporte dos eleitores para aumentar o número. Esse aqui é um ônibus, IJF 2F18, também é um ônibus grande. Tudo bem, doutora? Olha aqui, esse aqui é também de autos, é LND 6434. Olha aqui, olha, olha aqui, outro ônibus, outro ônibus, olha. Só perto do trabalho de que é repórter, rapaz. É, esse aqui, esse aqui é de autos, é H, é de autos, G, Vaz, 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 Clasferra. Não, ele não, quem trouxe foi eu, o ônibus é meu, eu dei e dou. Olha, G, K, O, 7337, de autos. Olha aqui, mas, olha, esse aqui é de Batalha, é do município de Batalha, é um município, é uma empresa também de turismo, é de turismo, olha, e é realmente um ônibus grande. H, Y, F, 0, 4, 20. Olha, é do Rio Grande do Sul, é um ônibus da JJTur. Você não pode me agredir, não, doutor, você não pode me agredir, não. Como é? Sai daqui, vai sair. Você ainda é homofóbico, ainda, é isso? Sai daqui, meu. O motorista, ele que está me agredindo, é João, João Acauã. João Acauã. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, eu acho que é somando placa, você vem cá aqui. Esse você vê, você vê de onde? Onde é que tu mora? 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 Olha aqui. O homem está aí no meio, não, não, aí, ó. Esse aqui é do Espírito Santo. É de... De Brasília. É Espírito Santo, não? É MUC, MUC. É MUC. M-Q-N-19-08. Três dias de viagem. Três dias de viagem, é? Por que, doutor, três dias de viagem? Você só vem de fora. Ah, vem de... Como é? Você só vem de fora? Três dias de viagem? Não, vai de fora. Você vai pra onde? Ah, eu vou lá pro subestado. Você vem de ônibus? Não, eu venho de carro próprio. Onde você vai lá? Não, onde... Olha aqui. Olha aqui. Olha. Olha aqui, outro ônibus escolar. Olha aqui, outro ônibus escolar. Esse aqui, ó. M-U-E-68. Agora eu vou andando com um caranguejo. Da frente pra trás, vou mostrar a quantidade de ônibus que tem. Olha aqui, ó. São ônibus, são ônibus, são ônibus de empresas, mas também tem vans, tem vans. Olha. Olha aqui, mais, olha. Mais um avan, olha aqui, ó. Com o número da placa, aqui, olha. O número da placa. Aqui é de São João do Arraial. J-J-J-B-53-48. São João do Arraial, J-J-B-53-48. Mas tem mais. Olha aqui. A gente foi ali agredido, foi empurrado, mas a polícia tá aqui e finge que, como é do governo do estado, finge que não está. Olha, toda hora tem outro ônibus, olha. IJF-2F-18, Brasil. A polícia tá aqui, tá vendo, tá vendo, não tá fazendo muita coisa, não. Olha, esse aqui é um ônibus, ó, um ônibus escolar. Um ônibus escolar. É de NRA-2G-78. Tem mais ainda. Olha, a fila é muito grande, vai por toda a avenida. Essa avenida que dá acesso à avenida Ferroviária, que também é conhecida como Avenida dos Ipês. Nós ainda temos muitos, ainda, ônibus pra ver. Realmente, no mundo grande. A polícia tá já. Já, já, já. Olha aqui, ó. Outro ônibus de placa CVP-2318 de Floresta do Piauí. Então, essa aqui é uma amostra dos ônibus é a equidade de todo o Piauí, que foram alugados pelo grupo do PT e MDB para essa convenção que homologou as candidaturas de Rafael Fonteles ao governo do Piauí, o presidente da Assembleia e ela é relativa, tem ministro filho do MDB a vice-governador e o Edson Dias ao Senado, além de deputados, a deste estadual e deputado federal. Olha aqui, ó. Muita empresa, olha. Empresa de ônibus, de viagem, de turismo. No fim das contas, a convenção do PT naufragou. O jornalista registra que faltou energia durante o evento. Um péssimo sinal para começo efetivo da campanha. A segurança da Regina Souza, governadora do Piauí, me derrubaram aqui na convenção do PT. Eles empurraram tanto, como a minha mochila é pesada, terminei caindo. Eu não fiquei ferido, não teve nenhum machucado. Mas aqui também é uma convenção que também não tem energia. É, deu azar, a primeira ação da candidatura de Rafael Fonteles, de Hérton Dias e de ter mesmo filho é para conquistar governo do Estado, vice-governadoria e Senado. Olha, não tem energia.